Olá, eu sou Neide Pinheiro, professora do curso de Letras Inglês da Unicentro aqui em Guarapuava e coordenadora do Paraná Fala Inglês, PFI, um projeto que conta com o apoio da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e da Unidade Gestora Fundo Paraná. Você vai conhecer a seguir um pouco mais sobre esse importante projeto, nossa equipe e nosso trabalho. O PFI visa contribuir para o fortalecimento das ações de internacionalização da Unicentro. Semestralmente, são ofertadas diversas modalidades de curso que visam aprimorar os índices de proficiência em língua inglesa de professores, estudantes e servidores da universidade. Olá, eu sou o Carlos Ramos, graduando de Letras Inglês e secretário do Programa Paraná Fala Inglês aqui na Unicentro. Se você quiser conhecer melhor o nosso programa, você pode entrar no site www.unicentro.br barra Paraná Fala Inglês. Nesse site você pode conhecer melhor os cursos que a gente oferece aqui na Unicentro e também se informar sobre como se inscrever nesse programa. Se você tiver curiosidade, nesse site mesmo você consegue conhecer a plataforma Smart English, que é a nossa parceira no Canadá. Olá pessoal, eu sou o Manuel Godoy, também sou professor do Paraná Fala Inglês na Unicentro e lhes convido a fazer parte deste importante projeto. A partir da parceria com a Smart English, nós ofertamos cursos presenciais em uma plataforma 100% digital, a fim de aprimorar as suas habilidades em inglês no âmbito acadêmico, fornecendo certificação de nível internacional. Inscreva-se em um dos nossos cursos e aperfeiçoe-se conosco. Olá pessoal, meu nome é Rita Guimarães, eu sou professora do PFI na Unicentro. Venha participar conosco deste projeto que é gratuito e desenvolver as habilidades linguísticas em inglês e ampliar as oportunidades em se inserir num projeto de internacionalização. Um processo em ampla expansão nas universidades estaduais do Paraná. Eu sou Luciane Barretta, eu sou assessora pedagógica do Paraná Fala Inglês. Semanalmente nós temos reuniões em que toda a equipe discute a sua prática pedagógica na sala de aula. Também discutimos textos teóricos para que deem o aporte necessário para a preparação das aulas. E esse é o momento então que nós compartilhamos todas as nossas experiências e refletimos acerca do processo de ensino e aprendizagem do programa. Então a equipe está constantemente se reunindo para que as aulas sejam melhor preparadas para atender então a demanda do programa. Os professores também discutem sobre as suas pesquisas individuais, que é um dos requisitos do programa. E essas pesquisas então estão voltadas para a reflexão do processo de ensino e aprendizagem do aluno, o material didático e a prática pedagógica de forma geral. O Paraná Fala Inglês é um projeto visionário que procura desenvolver as habilidades linguísticas dos estudantes focadas nas suas vidas acadêmicas. Ou seja, ao término do curso o aluno será capaz de participar de seminários, de eventos em inglês, escrever em inglês. Não perca tempo, venha fazer parte do Paraná Fala Inglês você também. Paraná Fala Inglês E aí O Paraná Fala Inglês E aí